Fala galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou Leonardo Haidt e hoje eu venho aqui mostrar pra vocês o meu novo traje de natação para piscina Então você aí que comprou minha rifa, muito obrigado por ajudar, graças a você e vocês, claro Eu consegui adquirir esse traje aqui e hoje eu vou mostrar ele pra vocês, vou mostrar o que vem escrito no manualzinho dele Pra vocês entenderem o porquê que eu queria tanto um traje, beleza? Então se você não é inscrito já se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo a qualquer momento do vídeo Então, bora ver o traje depois da vinheta Esse aqui é o traje que eu escolhi da Hammerhead Hammerhead é o tubarãozinho Por que eu escolhi Hammerhead, não Arena ou outro traje? Porque a Hammerhead ela tava com uma promoção muito boa E além de ser uma qualidade muito boa também, que eu já conheço essa marca aqui Enfim, Arena tá muito cara, eu como não sou rico Então a gente vai nos que são mais em conta, certo? Vamos lá, então esse aqui é o traje Power Glide Pro Olha a caixinha dele, vem com várias gotinhas aqui Muito bacana, tá com flash aqui, mas dá pra vocês verem Olha só esses detalhes Vamos lá, aprovado pela Fina Ultimate Racing Suite Uma roupa aí de corrida muito forte Bom, aqui atrás tem algumas coisas, ele fala sobre a tecnologia e tudo Eu acredito que isso aqui vem no manualzinho dentro Eu já vou mostrar pra vocês E a caixinha é essa Então aqui embaixo nada Do outro lado está escrito Aperte aqui para abrir A gente aperta A caixinha ela sai Tá? Lembrando que ele não chegou agora Eu já abri, já testei na piscina Mas eu tô fazendo um box deles aqui pra você Então essa aqui é a outra caixinha de dentro Hammerhead, detalhe prateado na caixinha toda preta Tá? Aqui a gente abre Esse aqui é o traje, mas antes de eu mostrar o traje Eu vou mostrar o que vem aqui na caixinha Bom, vem esse manualzinho Que eu já vou ler com vocês aqui Pra vocês entenderem o que ele tem de benefício Ele vem na versão inglês E na versão português, tá? E esse outro aqui É só uma etiquetinha que vem com essa cordinha Onde aqui dentro tem algumas outras informações Beleza? Que são basicamente as do manual e as que estão atrás da caixa De lendo, mas a caixa é só isso Tá? Mas eu achei muito bonita por sinal Então vamos lá, português Aqui ele vai falar sobre as características Tá? Ó Tecnologia patenteada de emenda a calor Tá? Então ele produz Emenda de calor E possui um coeficiente de 50% menor de arrasto Em comparação a costuras Ele reduz o arrasto Resistente E de baixo perfil Maior liberdade de movimentos Aqui ele fala um pouquinho pra que que serve Tá? É... Traz de competição Apresenta o terceiro revolucionário Ele melhora E ajuda na circulação sanguínea Sem eliminar Enfim Se vocês quiserem Vocês podem dar uma pausa aqui E lerem Tá? Essas informações Eu vou passando pro vídeo não ficar muito longo Aqui são as informações da caixa Painéis intensos para estabilidade do core Aplicado através de emenda de calor Então daqui a pouco eu vou mostrar o traje Mas reparem que é na cintura Modelagem anatônica e 3D Pra ter um encaixe melhor no corpo Tecido com elasticidade Quatro vias de fibras independente Tecido aquatec Extremamente leve E hidrofóbico Tá? Hidrofóbico é o tecido que repele a água Ou seja Ele reduz o coeficiente de arrasto Tem uma excelente resistência E pesa apenas 160 Não 1 ponto 1 ponto ou 100 160 gramas por metro quadrado Ou seja O traje não tem 1 metro quadrado Então ele tem menos de 160 gramas Talvez Não sei Hum Aqui a tecnologia de compressão Que ele reduz a circunferência do corpo Em até 10% Previne Que bolsos de ar ou água Se formem no interior do traje E oferece maior compressão Reduzindo a vibração muscular Tá? Vamos lá Tecido de secagem rápido Em apenas 10 minutos Ele já tá seco Ideal pra nadadores Que fazem várias provas no dia Então amanhã Quando eu vou fazer uma prova só E nos outros dias duas Eu posso fazer Tirar que ele vai tá seco Alinhamento de emendas Ponto de intenção Reforçado Aqui ó Se vocês quiserem ler também Tá? Só dar uma pausa no vídeo E ler Aqui ele fala Como colocar Então a gente vai virar as borrachinhas Que eu já vou mostrar pra vocês Veste ele Sempre com O corpo seco Tá galera? Que molhado é muito difícil A gente coloca ele Eu vou deixar sempre assim Pra vocês pausarem e lerem Se quiserem Ali a coxa Coxa E Vai subindo Aqui já é traje longo De maratona Tá? Esse aqui é a bermudia E é isso ó Então aqui ele mostra A parte de baixo E a parte de cima aí Pra quem comprar um traje longo Quanto tempo Devo lavar? Aqui ele fala que deve deixar De molho De 5 a 20 minutos Minto Aqui ele fala O tempo que a gente leva Pra vestir o traje Então de 5 a 20 minutos Se for menos Significa que O traje tá Muito grande Se for muito mais Significa que o traje tá pequeno Aqui é o como cuidar Então a gente Nada com ele Tem que deixar de 20 a 30 minutos De molho Em água fresca Enfim Certificado Agora vamos ao traje Gente eu peguei na cor laranja Tá? Ó Bem com a etiquetinha da fina Um laranja Bem laranja mesmo Igual vocês estão vendo aqui Essa aqui é a borrachinha Que tava falando ali no manual Então a gente Pra vestir Dobra ela pra fora assim Por quê? Porque ela gruda no corpo Então a gente dobra pra fora E veste pra ela não grudar Depois a gente Volta ela pra dentro Pra que ela grude no corpo Tem nas duas pernas Aqui a frente dele Tem um tubarãozinho Ó Esse é o modelinho dele Ele é bem pequenininho Comparação com a minha mão Aqui ó Ó A perna dele Mas no corpo ele estica bem Aqui tem mais A parte de compressão Que fala também Mais duas borrachinhas E no meio passa o cordão Tá? Aqui o tamanho do meu Traje é size 26 Tamanho 26 Ele fala do que é revestido Fabricação na China Aqui a cordinha Pra gente amarrar E dentro dele Tem duas cores amarelas De emenda Tá galera Então o traje é esse aqui Vem nessa super Embalagem legal Gostou? Já deixa aquele joinha Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo Se inscreva E é isso aí galera Então Esse aqui é o traje Em breve aí no YouTube Vai ter alguns vídeos Das provas que eu tô participando aqui E espero que vocês gostem Então Até o próximo vídeo E valeu